Eu estou aqui no bairro Manchur, aqui é a avenida José Fonseca e Silva, aqui é a Rio Doce. Ligaram pra minha produção avisando que estava mudando a sinalização aqui e mudou mesmo, mudou a placa ali ó. Não tinha aquela placa e agora tem uma placa novinha, Rio Doce com a Mississipi. Mas a sinalização de solo aqui sentindo a escola Ceci Cardoso, nada foi feito aqui até o momento. Já tem um mês, um mês que eu estive aqui, vamos lá Pit, na porta da escola, que a gente sabe o endereço, vamos lá. Aqui em frente a associação de moradores do Manchur é José Fonseca e Silva. Só da igreja pra lá é que é Rio Doce, do lado direito e do lado esquerdo José Fonseca. Mas o problema é o mesmo, aqui ó, faixa de pedestre dos dois lados, da José Fonseca e Silva, subindo pela Rio Doce e do lado de cá nada. Por conta daquele empreendimento lá, que eles fizeram aqui o asfalto, ali será a cidade verde e aqui em frente a escola Ceci Cardoso, continua do mesmo jeito. Inclusive a acessibilidade cobrada, reivindicada pelos cadeirantes, não existe. Até hoje não foi marcado nem o local para a van encostar e pegar os cadeirantes aqui na escola. Principalmente para 2012, que vão fechar duas escolas e centralizar os cadeirantes todos aqui na Ceci Cardoso. Aí eu desmaio, sabe por quê? Aqui tá longe do Shoppes, porque lá no Shoppes e na Rondon Pacheco tem investimento. Aqui no Mansur, NECA de Catibiriba. Aqui tá longe do Shoppes e na Rondon Pacheco tem investimento. Obrigado.